Olá, tribo conteiro! Como eu estava com saudade, ansiosa, ansiosa demais para esse retorno. Eu tava morrendo de saudade de falar com essa tribo, de ouvir histórias. Eu tava morrendo de saudade de vocês. Eu tava morrendo de saudade de estar aqui. Foi uma pausa curta, mas eu já senti saudade. Oi, Flavinha, que bom que você tá aí. E a gente se mudou. E a gente saiu de Paris, e a gente chegou aqui em Londres. E o conteiro, hoje é o nosso primeiro conteiro diretamente de Londres. Ainda se adaptando, encontrando um lugar, ainda sem microfone, ainda fazendo muita adaptação. Período de mudança, né, gente? Período de mudança. E aí, vocês sentiram falta do conteiro? Eu senti. Foi só eu que senti essa saudade? Oi, Flavinha! Oi, Ana! Oi, Ricardo! Tudo bem? Gente, vai chamando todo mundo, porque a história que vem aí é uma história incrível. E o conteiro é exatamente isso. Esse canteiro de gente, esse clube de histórias, esse espaço de compartilhar, esse lugar de conexão humana. E a gente adora ouvir histórias. A gente adora. E a melhor história é a história de cada um. Fica aí, dá pra todo mundo. A casa é grande, tem espaço, tem mesa ainda pra sentar. Chama a família, chama os amigos, que a gente precisa ouvir a Denise. Vocês vão amar a história da Denise. Vocês, então, estão me ouvindo bem. Já tive o feedback que estão ouvindo bem. Então, é melhor do que com microfone. Fazer com microfone, às vezes, não ficava tão bom. Sem microfone, tá melhor. Só com a orelhinha. Chama todo mundo que a gente já vai começar. É, pessoal, fazer mudança não é fácil. Sobretudo, sair de uma cidade que eu amava, né? Eu amava Paris. E a gente tá aqui recomeçando uma nova história, pra ter muitas histórias pra gente compartilhar. Mas eu tenho certeza que Londres é incrível e que promete boas histórias. E o bom é isso, que independente de onde a gente estiver, a gente tá aqui pra ouvir. E se você tem uma história e quer compartilhar, manda pra mim no inbox. Ou manda um WhatsApp. Denise tá aí. Vamos chamar agora a Denise. e nós vamos começar essa conversa. Meu nome é Kátia Werneck. Eu tô aqui pra mais uma conversa com o Teiro. Hoje é dia 15 de outubro. É dia do professor. E um grande, um grande parabéns a todos os mestres que têm uma profissão tão maravilhosa e tão importante pra todos nós, né? Na nossa formação e tudo mais. Bom, hoje a conversa, hoje a conversa é com uma pessoa fantástica que trabalhava na... no universo privado. Saiu e toca um projeto incrível. Ela viaja sozinha. Já viajou mais de 28 países. E a gente vai conhecer essa história de perto. Vamos lá? Vamos chamando... Vou pescar a Denise e vamos... Ah, peraí, tá aqui. Vamos aplaudir a entrada dela. Que mulher incrível. Que inspiração. Oi, ó. Olá! Oi! Outra de mudança. Ela também de mudança, hein, gente? Exatamente. Fiquei pensando. Como é que tava a tua? Uma loucura. Tudo bem, mudança é uma loucura, né, Denise? Nossa, nem fala. Eu tô até vendo aqui se a minha luz quer. Primeira live na Casa Nova. Primeira... Primeira a minha também. Estamos aqui de estreia. Mas a tua luz tá boa. A minha eu não sei. A tua tá boa. Seu som tá bom. As minhas não chegaram. Oi, Deus. As minhas também não. Tá vendo as minhas entrando aí? Eu mandei pra algumas agora. Olá, gente. Sejam bem-vindas. Antes dela começar a contar a história dela, que é incrível, eu vou lembrar vocês que essa nossa conversa fica salva aqui no IGTV e também no YouTube, no canal Conteiro Histórias. Quem não estiver seguindo, pode seguir, porque essa conversa vai estar lá pra gente poder ouvir mais uma vez e mandar pra quem quiser, porque a gente não pode perder a história de Denise. Você sabe como é que eu cheguei até você, Denise? Não. Te escutando. Ah, sim. Tu falou. Tu falou. Eu comecei a te ouvir e falei assim, nossa, eu preciso conhecer essa pessoa, eu preciso saber a história dela. Eu adorei te ouvir. Foi com a Nath, exato. E aí... Então, Denise, quem é Denise Tonin? Da onde começou tudo isso? E essa paixão por viagens e toda essa tua história? Antes eu quero dar um alôzinho pra Kelly. Tu viu que a gente vai falar? Isso, pra todo mundo. Aliás, eu e Kelly vamos fazer live também. Nós já estamos lá pra fazer e a gente nunca faz. Bom, eu acho que essa história de viagem, ela começa com a minha família, mais assim com o meu pai, né? Com essa vontade de viajar. Então, acho que desde pequenininha eu já vinha viajando. Essa coisa de desbravar vem muito do meu pai. E a gente começa a viajar na vida, a gente começa com os amigos, né? Com a família primeiro, depois a gente vai ficando mais velha e começa com os amigos. E comigo aconteceu como todo mundo. E aí depois tu começa a viajar. Eu comecei a viajar a trabalho. E aí quando é a trabalho, você já começa a viajar sozinha. Não é uma escolha. Você tem que ir, né? E aí não vai ninguém do teu vínculo. Vai às vezes um coleguinho ou outro, às vezes não, dependendo do tipo de trabalho. Não vai ninguém, né? Ninguém que tu conheça, que tu tenha escolhido. Vai aquela pessoa lá. Da empresa, é. Exatamente. Vai aquela pessoa da empresa. Aí você vai lá, trabalha, acabou, acabou, né? Tchau, vai dormir. E aí eu sempre gostava de dar aquela esticadinha, né? Aproveitar aquele horário. Sei lá, terminou teu trabalho seis horas da tarde, vai no restaurante aqui, vai. Tu começa a fazer algumas coisas, mas ainda não era uma coisa assim prazerosa. Era uma coisa tipo, ah, tô aqui, né? Trabalhando, vou aproveitar e vou conhecer essa coisinha aqui, aquele restaurante ali. Deu um tempo, vou ver, espiar aquele pôr do sol, alguma coisa assim. Mas não era ainda uma coisa prazerosa. Era uma coisa tipo, tô aqui, ai que saco, eu tô sozinha, né? Só que depois não. Depois eu acho que a gente vai andando na vida. Assim, e aí o que começa, o que faz muitas mulheres começarem a viajar sozinha é a falta de companhia. É o inimigo comum. É aquela coisa assim, cara, me separei, me divorcei, fiquei viúva, ou meus filhos cresceram, meu marido não gosta de viajar, porque as casadas também viajam sozinha, né? Tem um mito que não, mas sim, tem pessoas que são casadas, que tem os seus maridos e de repente o marido não gosta tanto e a pessoa vai e tá tudo bem, né? Porque isso existe também. Só que aí eu cheguei naquele ponto de me divorciei e quero viajar, e agora? Faz como? Aí tu começa a olhar pro lado, dizendo assim, ah, meu Deus. Vou viajar com quem, né? Essa amiga não pode. Essa aqui não quer, essa aqui não quer, ou esse aqui não quer ir pro mesmo lugar. Esse aqui não tem o dinheiro pra ir pra aquele lugar. Esse aqui não tá afim de ir pra aquele lugar. E aí o que que tu faz? Tu fica sentada em casa? Porque começa a não encaixar hoje em dia, começa a... E são muitas coisas pra encaixar, né, Denise? São muitas coisas. É dinheiro, é vontade, é época. Uma trabalha numa empresa, tem as férias em janeiro, né? A outra tem as férias em, sei lá, julho, maio, né? Então começa a não encaixar um monte de coisa, né? Começa realmente a não encaixar. Hoje é difícil de encaixar essa parte. Até às vezes com o marido, né? É difícil. Porque são períodos diferentes. E aí por que não viajar? Por que não se divertir sozinha, né? E isso demora um tempo pra gente entender que é possível. E comigo foi rápido, foi fácil. E aí depois virou uma opção, né? Porque eu já viajei com amigos, eu continuo viajando com amigos. Eu já viajei com namorados, maridos, enfim. Eu já fiz todas essas opções. Família, amigos, sozinha e tal. E aí virou uma opção. Eu falo que eu sou viajante solo por opção e paixão. Eu prefiro viajar sozinha. O que não quer dizer que eu não viajo. Viajo com a minha irmã, viajo com amigas e tudo. Mas é uma opção mesmo. E aí comecei a escrever sobre isso. Porque quando eu fui numa das viagens, foi assim... Uma das viagens foi... Tá, não tenho ninguém, vou sozinha. Aí achei legal. Aí depois é... Tenho milho. Aí você falou... Caraca, como eu sou boa companhia! Não! Não é assim. Não é de cara assim. Eu acho que hoje... Eu acho que hoje... A gente divulgando essas coisas, eu acho... Até que já tá melhor, tá? Mas quando eu fui a primeira vez, não foi essa coisa... Ai, que legal, eu sou uma super companhia. Não! Foi tipo assim. Ai, que legal, eu consegui. Porque começa na cabeça da gente, apareceu um monte de minhoca, sabe? E se eu perder o passeaporte? Se eu me perder? E se não sei o quê? E se... Um monte de desgraça, né? Que a mente da gente faz isso com a gente. E aí, então, a primeira viagem foi tipo assim. Pô, foi legal! Não é assim. Ah, eu sou legal! Não deu nada errado! É... Beleza! Aí a segunda, tu já diz... Caraca! Dá pra fazer tudo isso! Que aí foi a minha... A minha outra legal, assim, foi Canadá! Que aí eu cheguei pra casa de um amigo... Qual foi a sua primeira sozinha, Denise? Ah, não sei! Não lembro! Assim, não, não sei! Não! A primeira sozinha, porque eu incluo as de trabalho também! Tá? Então, aí, ó... Não sei! Aí, as que a gente pode considerar, assim, foi depois que surgiu a ideia do blog... Aí, depois, eu fui pra... A França foi a primeira sozinha, né? Pra França, mas eu já tinha ido pra França outras vezes. Aí, depois, assim, a puro prazer foi essa do Canadá, que foi assim... Ah, tá! Cheguei aqui, tô na casa do meu amigo. Mas, ah, não vou ficar aqui, né? Vamos pegar um treino. Aí, entra na internet. Para onde vamos? Ah, vou pra Toronto. Então, pega um treino. Ah, oito horas de treino. Achando lindo oito horas, né? Não achando nada ruim oito horas. Estou dentro de um trem. Tá, agora eu vou pra não sei aonde. Compre a passagem na hora e vai. Agora eu vou não sei... E aí, aí, começa... Aí, começou a virar uma diversão. Estou sozinha aqui demais. Por que que as mulheres não viajam sozinhas? Que bacana! Aí, começou essa... Essa diversão. E amar a minha própria companhia, Aí, vem de pouco tempo. Acho que vem de... Sei lá. Acho que foi a partir dessa viagem, talvez. 2013, 2014. Eu acho que aí eu começo a dizer... Não, eu quero viajar sozinha. Ah, eu também quero ir. Eu também posso ir. Não, eu estou indo sozinha. Entendeu? Então, isso aí eu acho que é um processo. Para algumas mulheres vai mais rápido. Para outras vai mais devagar. Para outras ainda... Ainda está naquela fase de... Poxa, não tenho companhia, então... Estou cansada de ficar no sofá. Não é assim de cara que a gente se ama. Eu acho. Pelo menos comigo não foi assim. Talvez tenha outras mulheres que... Já de cara já estão se amando. Já estão querendo... Olha a Marília aí também. Já estão querendo. Já vão. Já estão se amando. Me diz uma coisa. Então, dessa história toda de você... De você gostar de viajar e começar a viajar, surgiu uma ideia que foi o viajante solo. Isso. Você começou escrevendo, compartilhando as suas experiências. É. Na verdade, aquilo foi uma coisa tipo assim... Quando eu resolvi a cair mesmo, começar a fazer isso mais frequentemente, eu procurava informações, né? Para todos esses EC, né? Aí você tem lá o Viagem na Viagem, do Ricardo Freire. Tem um que eu lia muito, que é uma super inspiração, que era o Conexão Paris, né? Que, pô, Conexão Paris eu comecei a ler lá atrás. A minha primeira ainda, Paris, foi em 95. Só que aí depois eu comecei a voltar várias vezes e aí eu lia, né? Voltei com amigos, depois voltei várias vezes sozinha. Então, Conexão Paris era referência. Mas não existia alguém que explicasse a parte do estar sozinha. A parte do... Ah, que chato comer sozinha. Pô, que droga. Porque às vezes o restaurante, tu tá sozinha e a pessoa te pergunta a mesa pra quantos. Não, pra um. Come pra um. Sabe? Aquela coisa não entra. Então, existem situações que acontecem até hoje, mesmo hoje já se tornando muito normal. E ninguém falava sobre isso, tá? E se eu ficar doente? E se eu perder o avião? E se eu perder o voo? Sempre quando você tá apoiada em outra pessoa. Mesmo que aquela pessoa não sirva pra nada na hora de qualquer problema. Porque você pode ser a pessoa que vai resolver. Resolver tudo. Mas acontece que a gente tá acostumado com isso. A gente foi criada. Criado dessa forma. Criado dessa forma, né? Tá? Daí as mais novas aí, né? Eu tô com 53. Mas, assim... A gente foi criada pra andar em bando, que eu falo. Né? Ah, quando é pequenininho, tá na escolinha, no jardim de infância com aquele monte de gente. Depois a gente vai na escola. Aí a gente fica adolescente. Daí a gente sai com as amigas. A gente sai com os amigos e com as amigas. Aí a gente namora. Daí a gente vai pra faculdade. E é sempre turma. A gente sai em turma. A gente não foi ensinada. Bom, hoje você vai pra balada sozinha. Faz assim, assim, assado. Não, né? Não tem. É, a gente não foi criado pra viajar sozinho. É, exatamente. A gente não foi criada pra viajar, vem pra sair sozinha. Os meninos, sim. Os meninos, né? Ah, você vai sair sozinha. Você pode sair. Não, sai com o priminho. Sai com a priminha. Vai namorar com o irmãozinho do lado. Entendeu? É toda essa educação que a gente teve. Então, por isso que talvez... Por isso, não. Tenho certeza que é daí que vem essa dificuldade. Que é daí que vem também, claro, que se a gente for olhar pra violência contra a mulher que tem no nosso país. Que tem nos outros países e tudo. Aí já fica um monstro desse tamanho, né? Que, na verdade, nem é tanto, né? Mas fica-se esse monstro... Esse monstro grande. Então, assim, foi muito por aí. Tipo, eu fiz. Outras mulheres podem. E o que eu posso trazer pra elas que eu não encontrei de informação? E aí eu encontrava alguma coisa nos blogs gringos. Entendeu? Aí tinha alguma coisa... Então, foi um trabalho... Acabou sendo também um trabalho de pesquisa enorme, né? Pra você escrever. Você teve que ler muito e viajar muito também. Que é a parte boa. Eu tive que viajar, mas não era só o escrever. Era como que tu traz isso. E aí depois, como que tu faz um blog. Porque eu sempre fui ligada na área de marketing. Então, assim, como que tu traz um blog. Como que tu... Porque tem um cuidado na hora que a gente escreve também. Porque a gente tá escrevendo. A gente tá ali de uma maneira ou de outra. Passando informações pra outras pessoas que talvez não... Não tenham o mesmo temperamento que você. E aí você tem que, nesse momento, saber... Porque, assim, uma coisa é você escrever a sua experiência. A pessoa vai lá e lê. Só que eu não tenho só o blog. Eu fui criando outras iniciativas, outras coisas. Então, eu tenho um WhatsApp que eu mando... A ideia inicial era dar dicas uma vez por semana. Só que aquilo virou uma troca também. Então, aí chega uma pessoa que morre de medo de uma coisa que eu não tenho medo. E aí eu tenho que acolher. Eu tenho que entender. E aí eu escuto ela. Tá, mas me explica. Né? E aí tu vem e traz a tua experiência. Porque, às vezes, a minha experiência... Às vezes não, sempre. Ela vai ser diferente da tua. Mas eu, às vezes, preciso parar e ouvir o que aquela pessoa tá me dizendo. Porque ela tá me trazendo uma coisa nova. E aí, depois, eu pego essa experiência dessa outra pessoa e mostro lá. Olha, tem gente que tem medo disso. Como que você pode... Qual o medo mais comum, Denise? O medo mais comum, eu acho que é da violência, né? Que fala assim... A violência como um geral. Porque isso é martelado na nossa cabeça o tempo todo. Só que as pessoas esquecem também que a gente vive num dos países mais violentos. Então, isso não quer dizer que... Ah, é fichinha pra gente. Não, não é. Mas quer dizer só que a gente já sabe muita coisa, né? A gente já sabe muito bem... Infelizmente, né? É tão perto da gente, né? No Brasil, a violência tá... O tempo todo, a gente já vai criando mecanismos de defesa. A gente já tem um radar diferente, tá? É o que eu costumo falar. A gente já tem um radar embutido. A gente já tem um olho aqui atrás, o olho dos lados. Tá. Aí, talvez, as pessoas que moram em cidades mais pacatas no Brasil não tenham essa malandragem que quem vive numa cidade grande tem. Então, eu digo, né? Que é essa coisa, assim... A gente já sabe fazer muita coisa. Mas, mesmo assim, as mulheres ainda buscam... Foi o meu primeiro e-book. Dicas de segurança. Na verdade, o que eu falo lá, todo mundo já sabe. É só uma questão de estar escrito, né? E de... Não só tá escrito, mas a maneira como você compila, a forma como você fala e o canal mais próximo... Elas já sabem. Elas já sabem, né? Na verdade, o que eu costumo falar é tipo assim, você já sabe. Você só não sabe que você já sabe. E a outra coisa que eu acho que acontece é que as pessoas... Ah, eu vou para a Europa. Uh, tá tudo bem. Né? Isso que não rola. Não pode ser assim. Só que... Tu tem que entender... Tu sabe porque tu mora, né? É bem... Mas é exatamente isso. Fala assim, ah, eu não tenho... Não tenho nenhuma preocupação aqui na Europa. Não. É para ter. Não, é para ter. Mas, assim, olha. Ele é bem menor. É bem menor. Mas tem que ter. Infelizmente, tem que estar o tempo todo com o radar ligado. Só pelo fato da gente ser mulher. Tá? Eu acho que só por isso... E o seu foco é mulher. Mulher viajando sozinha. Eu escolhi, eu não escolhi. Porque, assim, quem fala com todo mundo, às vezes, não fala com ninguém. Então, eu disse assim, cara, o que eu vou trazer aqui é de mulher. Os homens são super bem-vindos. Tem homens que me leem. Eu tenho amigos que acompanham o blog, que estão nas lives, que a gente troca. Porque, obviamente, que as dicas de turismo... Gente, o blog dela é Viajante Solo. Isso. Na verdade, não tem gênero, né? Mas eu escolhi falar com as mulheres porque era uma situação que eu vivia. E tem aquela nuance do ser mulher. Agora, existem homens que têm medo e que me procuram também. Então, assim, os homens são bem-vindos. Tá tudo bem. Só que a minha linguagem é para a mulher. Eu falo com as mulheres. Então, eu digo assim, lá no meu WhatsApp. Eu falo assim, olha só. Eu falo, oi, amiga. Oi, tudo bem. Sabe? Eu falo para as mulheres. Se tu não te incomodar com isso... Ah, aqui na Do Mundo tá aí. É outro blog pra vocês seguirem também, ó. E aí, eu falo para eles. Se vocês não se incomodarem com o linguajar de menina, de Lulu, sejam bem-vindos. Mas eu escolhi isso. E como é que faz para a pessoa... Como é que faz para a pessoa se conectar nessa rede de mulheres? No WhatsApp é assim, ó. É uma lista de transmissão. Eu mando dicas uma vez por semana. Só que as pessoas, às vezes, conversam ali. Graças a Deus que não são todas ao mesmo tempo. Senão, eu enlouqueceria, né? Mas é no 21-993-68-2512. Mas aí, vocês indo lá no meu Instagram, mandam um direct. Eu mando um linkzinho, um númerozinho. Tem lá no blog também. E aí, a gente consegue trocar, né, Cátia? Porque daí, quando tu conversa com as pessoas, tu vê outros olhares, né? Outras vivências também, que são diferentes da nossa. Por isso que é bom a gente falar. É, eu perguntei quais os medos mais comuns. Porque eu vejo... Medo é uma coisa muito digitiva, né? Além do medo da violência, que realmente deve ser o campeão aí, o mais recorrente. Mas existem muitos medos. Medo da pessoa por não falar o idioma. Medo por não conhecer a cultura. Medo de voar de avião e estar sozinha. Medo, muitas vezes, de não ter saído do país. E como é que eu vou fazer no aeroporto, né? Porque não é tão trivial assim. A gente tá acostumada a viajar. Mas quem não tá, assusta. Chegar num outro país que não vai entender nada. Enfim, tem muita coisa, né? Ela falou uma coisa aí que eu fiz até com a Marília. Marília que tá aí. A Marília é leitora do blog. E ela não fala inglês, assim, fluentemente, tá? Então, isso é uma experiência que eu não tenho. Porque eu desde pequenininha falava inglês. Não é que o meu inglês é super, hiper maravilhoso. Mas é que eu tô nem aí, né? E aí, tem gente que tem ainda um bloqueio. Que fala um pouco, mas tem bloqueio. A Marília fala um pouco. Mas a Marília sai por aí. Então, o que eu fiz? Eu peguei a Marília. Que não tem fluente. E sai enlouquecida. E peguei a Vivi. Que é a Vivi na viagem. Que é um outro blog. A Vivi é casada. Ela não viaja sozinha. Ela viaja com o marido. E eles não falam também. E eles vão por aí. E aí, nós gravamos um podcast. Foi muito legal. Porque a gente falou... Eu falei da dificuldade de quem fala inglês. Quando a outra pessoa não fala. Porque tem essa situação. Então, aí dá no mesmo. Dá no mesmo. Dá no mesmo. E dá pra se virar. Então, cenas engraçadas e tal. E coisas assim. E a Marília conta também. Que pegou um trem errado. Pra parar na outra cidade. E assim. E é como você leva isso também. Claro que isso é assim. Uma outra situação mais grave. Mas aí tem como a gente. Resolvendo todos esses pequenos medos. A gente amenizando isso. Que medo a gente vai ter sempre. Medo não acaba. A gente substitui um pelo outro. E às vezes tem vários ao mesmo tempo. Não tem jeito. E até quando você tem muita fluência com viagem. Muita experiência. Muito costume. Tem lugares que a gente ainda se vê numa situação. Onde a cultura é muito diferente. A gente não sabe se pode ir pela esquerda ou pela direita. E a gente tem que ter todo um jogo de cintura. De como agir nessas situações. Eu estive há pouco numa viagem na Tunísia. E me falaram que eu podia ser presa. Porque eu estava beijando meu marido na rua. Assim. Beijando muito. Beijando. E assim. São coisas que realmente no primeiro momento não passam pela sua cabeça. E que acabam assustando quando você faz isso. No caso de uma mulher que eu junte sozinha para esses países. Que tem outros tipos de comportamento. E outros tipos de tratamento também com a mulher. É legal às vezes a gente pesquisar. Ou conversar com alguma outra pessoa que já foi. Porque também às vezes só pesquisar na internet. Não é suficiente. Por quê? Porque tem algumas coisas que vem. Algumas pessoas que vêm com uma experiência. E outras pessoas vêm com outra experiência. Então, por exemplo, eu li muitas coisas sobre Marrocos. E aí, quando eu cheguei no Marrocos. Não era assim tanto quanto eu tinha lido. Então, às vezes é legal você ler. E conversar com pessoas que já tiveram. E ler um pouquinho de como as coisas funcionam. Até para saber. A gente, inclusive, viajou. A gente chegou no Marrocos. Eu não estava sozinha, não. Eu levei um grupo de mulheres. Então, eram 16 mulheres. Então, era uma coisa até pior do que uma sozinha. Talvez chamasse mais atenção. Então, a gente estava lá no Ramadã. Que é o mês do jejum. Que é uma coisa religiosa. Então, aí era dificuldade para comer. As coisas não estavam abertas. Aí, eles te olham mais assim. Se tu está com a roupa cavada. Dependendo da cidade. Porque, por exemplo, em Marrakech. Eles não estão nem aí. Mas, já em umas cidades menores. Aí, a coisa já fica mais. Então, isso tudo é legal a gente sempre pesquisar. Principalmente quando a gente está indo sozinha. Porque, talvez, a gente não tenha esse feedback que tu teve. De alguém, né? Estando em casal. Exato. Exatamente. Tem que pesquisar. Não só pesquisar, né? Que é fundamental. Conversar com as pessoas. Mas, quando é uma cultura, de fato, muito diferente da nossa. Como uma cultura muçulmana. Você precisa saber questões até por conta de segurança, né? E por respeito também, eu acho. E por respeito, claro. A religião. Por respeito à cultura. Diferente da sua. Então, me diz uma coisa. Você acabou, nessa história toda. Não só orientando as pessoas. Encorajando as pessoas. Inspirando para aquelas viagens sozinhas. Mas, você acaba fazendo um trabalho muito de desenvolvimento pessoal também. Quase. Como foi? Eu acho que mais agora. Quando eu comecei a entender. Porque, assim. Eu acho que a gente vai amadurecendo. E vai mudando até o nosso jeito de viajar. A Marília vai concordar comigo aí. Porque a gente já conversou sobre isso. A gente vai mudando um pouco o nosso jeito de viajar também. O ano passado, eu fiquei três meses na Europa. E eu fiz uma coisa assim. Eu planejei. Eram três meses. E nesses três meses, eu fiz umas viagens no meio. Fiquei um pouco em Paris. Que era uma coisa que eu queria. E aí, eu fiz umas coisas meio sem planejamento. Pena que eu não te conhecia. Pois é. Mas eu vou de novo. Calma. Porque Paris é... Agora vem para Londres. Vem para Londres também. Mas aí, eu pego ali. Eu te coloco. Trenzinho. Já rapidinho. Então, eu fiz uma coisa bem diferente em termos de sair da zona de conforto. De não planejar. De não saber nada. De não ter roteiro. Daí, eu acordava de manhã, assim, e abria. Dizia assim, tá. Hoje, eu vou fazer isso aqui. Uma coisa bem diferente do que eu fazia quando eu comecei a viajar. E aí, eu acho que é quando a gente começa a entrar mais para dentro. E menos para fora. Quer dizer, tu tá naquele lugar, tu tá ali, tu tá presente, tu tá ali. Mas tu não tá muito preocupada com a Torre Eiffel, nem com aquele castelo, tá? Foi uma viagem um pouco diferente essa que eu fiz. Eu fui nos lugares turísticos e não tem nada de errado com isso. Só que eu não tinha mais aquela sede de ver tudo. Não tinha mais aquela sede de entrar em tudo. Chegou um momento da minha viagem que disse, ah, não quero mais ver castelo. Gente, cansei de ver castelo, tô de saco cheio, agora quero sentar numa praça. E ficar olhando, né? Olhar as pessoas, né? Ficar olhando o que que tá acontecendo aqui. Tu tá ali, tu tá presente. Tu vai comer aquela comida, tu vai naquele restaurante. Mas começa a mudar um pouco o teu jeito. E é isso que eu tenho trazido um pouco agora. Escrevendo de maneira diferente e focando mais no outro conhecimento. E eu acho que isso é um processo. Sabe? Tem dúvida. É, exatamente. A minha mãe que tá aqui também, acho que tá, ela entrou. Ela tinha comentado, minha mãe, durante anos e anos e anos da vida, trabalhando com turismo. Foi guia de turismo há muito tempo. Inclusive pra Paris e tal. E ela veio a Paris, não quando eu tava morando antes. E passou uma semana sozinha. E eu acho que foi a viagem que ela mais aproveitou. Ela sozinha, num lugar onde ela não tinha mais... Não tava trabalhando, não tava com essa... Ela tinha acabado de lançar aquelas máquinas, aquelas malditas que ficavam filmando. E ela filmava tudo e conversava, filmava, conversava, filmava. E depois queria que a gente assistisse essas películas. Que foi a parte dura da história. E ela falou assim, eu amei a minha companhia. Eu amei ficar sozinha. Eu amei. E ela tem... Meu marido falou dela, ela ama esses vídeos. Ela tem um apego enorme a essa viagem. Então eu acho que foi a única que ela fez sozinha. E que teve um valor de interiorizar. De se perceber muito grande. Que é um pouco isso que você falou. Que às vezes não tem problema ir aos pontos turísticos. Não é pra ir, mas às vezes você quer sentar e observar, né? Ou não fazer nada. Ó, a Dê é uma amiga minha. A Denise Górga tá aqui, ó. A Dê começou a viajar sozinha. Dê, agora me corrija. Não me lembro se foi 60 ou 65. Mas não sei. A Dê começou a viajar sozinha. Ela tá dizendo, ó. Com a maturidade, encontrei até o prazer de dormir em euros. Porque às vezes a gente fala assim, gente, não pode dormir. Tem que, sabe? Tem que dormir às duas da manhã e acordar às cinco pra não perder nada. Pra sair correndo pro próximo destino. Ou então eu vejo pessoas. Eu já fui assim também. E não tem nada de errado. Eu tô dizendo que a gente vai mudando a maneira de viajar. Vai mudando o estilo. 15 dias, 20 países. Sabe aquela coisa? Eu já fui assim. Eu queria ir pra Europa. A gente acha que a Europa tá tudo pertinho. Aí a gente quer fazer 35 países. Porque, ah, é só pegar um trem. Aí é logo ali, né? A gente faz essas loucuradas todas. Eu fiz agora, o ano passado. O leste europeu. Mas aí foram 24 dias, cinco países. Foi assim, mais tranquilo. Então eu tô mudando um pouco o jeito de viajar. E eu acho que a gente vai mudando o processo. E aí começa a entrar mais o autoconhecimento aí nessa questão que a gente falou. É, porque a gente percebe em você, né? Até nas suas iniciativas dentro do Viajante Solo. Que você tem essa... Ao mesmo tempo que você tem essa paixão por viagens, você tem por gente também, né? Então é esse momento de descobrir a sua fala. Mostra que você adora ir lá, ouvir a experiência que é diferente da sua. Pra poder abrir a escuta. E ajudar a pessoa a construir o melhor momento, a melhor viagem, a encorajar, a dar um passo. Eu acho que eu aprendi nisso, né? Ouvindo mais as meninas com os questionamentos delas, com as coisas... Todas as outras experiências, né? Porque ninguém é igual, né? Então, assim, eu tive uma vivência lá. Quando criança, por exemplo, estudei inglês. Então eu não tenho essa vivência de viajar sem falar inglês. Pelo menos o basicão eu sempre soube. Aí tu chega na Polônia e ninguém no teu hotel fala inglês. E aí? Entendeu? É aí que tu fica lá, mano. Sabe? Na mímica. Na mímica. Então são experiências que aí tu vai buscar. Porque eu acho que todo mundo tem pra compartilhar. Então eu fiz agora na pandemia... Eu fiz a Solo Travel Week, que eu já tinha feito em 2017. E aí eu fiz um dia... Uma das semanas foi sobre organizar a viagem. A parte prática. Como é que eu faço? E a outra semana eu disse... Agora o que eu vou fazer? Ah, agora eu vou falar dos destinos. Só que não era assim... Ah, então tu vai no Parthenon. Então tu vai não sei aonde. Tu vai visitar. Não. Eu trouxe assim... Olha, eu fiz isso. Acho que tem que ver isso, isso e isso. Aqui eu errei. Aqui foi uma droga. Achei uma porcaria. E aí tu traz... Aliás, é contar... Pois é, o erro é super importante, né? A pessoa compartilhar só ali o que foi bonitinho, o que tá... Ela fala assim... Cara, eu fui e foi horrível. Eu fui e é errado. Eu fui e me perdi. Eu fui e não tem nada a ver com isso que tá aqui. Isso aqui é... Por exemplo... Ah, isso aqui eu não fiz. Ó, errei. Ó, não planejei e errei. Então tem assim... Tem o lado bom da surpresa e tem o lado ruim que eu não consegui ir ver esse negócio. Mas também é um negócio que eu não vou morrer só não ver. Entendeu? A gente entender também... Parar com a mentalidade da escassez. Da gente achar que a gente nunca mais vai voltar. Eu tinha uma frase que eu dizia assim... Eu só vou pra frente, né? Eu não volto pros lugares porque eu tenho pouco tempo e eu preciso conhecer mais. Eu achava isso. Então eu ia e ficava um pouquinho mais de tempo porque eu dizia assim... Ah, eu não vou voltar. Sabe? Eu vou sempre pra um lugar diferente, né? Eu ainda continuo achando legal isso, né? Mas hoje eu tenho lugares que eu quero voltar. E aí as águas... Que lugar você quer voltar? Eu quero voltar pra Budapeste, por exemplo. Tá? Que não deu tempo. Paris eu sempre quero voltar. Eu não sei. Eu já morei... Eu amo Paris. Eu também amo Paris. Eu sou apaixonada por Paris. Eu não sei. Eu já morei lá em outra vida. Eu tenho os lugares assim que eu me sinto em casa, sabe? E eu não sou uma experta em Paris, mas assim... Sabe aquele... Tu tem aquele negócio... A alma fica feliz ali, né? Exatamente. É só respirar. Eu sei o cheiro, o couro... Sabe? Tem uma coisa lá. Não sei. Mas, por exemplo, Budapeste é um lugar que eu quero voltar pra ficar um mês, assim. Porque eu achei uma cidade... Ai, pode ter um gado na minha viagem. Varsóvia é outro lugar que eu quero voltar. Eu quero entrar mais na Polônia, assim. Eu fui... Varsóvia e Cracóvia. Eu gostei mais de Varsóvia. Todo mundo gosta mais de Cracóvia. De Cracóvia. É. E aí, eu gostei. Quero voltar. Entendeu? Lisboa. Eu sempre quero voltar também. Mas aí eu já não fui. Londres eu preciso voltar. Eu tô querendo fazer umas voltas. E aí tem alguns lugares que eu digo... Ai, isso aqui eu não quero ver. Ai, tu já pensou em ir pra Índia? Já. Já pensei. Mas não vou. Não tô pretendendo. Não tá assim na minha lista. Não é a sua paixão. Não. Eu acho a cultura maravilhosa e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mas eu tenho preguiça. De todos os cuidados que eu vou ter que ter. Sim. Sabe? Eu conheço várias pessoas que já foram, tá? E que amaram. Que foram sozinhas. Tem a Lúcia Siqueira. Não sei se a Lúcia tá aí. A Lúcia foi. Ficou três meses lá, viajou de cabo a rabo, sozinha, linda, lébida, faceira. Não teve nenhuma história triste pra contar. Você lembra de algum lugar que você, assim, não esperava tanto? Que você foi, assim, mais despretenciosamente? Que, de repente, quando chegou você falou, uau! Assim, que foi uma surprezona. Ou o contrário de você ter maior expectativa lá em cima e chegar lá e falar, não é minha cara ou não é estudo. Olha, então vamos lá. Vamos gerar algumas polêmicas. Praga, tá? Bom, primeiro que eu já... Houve algumas situações que não foram muito legais comigo. Já do Cracóvia pra Praga já foi um caos. Então, eu já cheguei e eu já fiquei muito irritada. Eu já cheguei irritada na cidade. Então, teve aí um mau humor já meu, né? E eu achei a cidade mais linda, tá? Dessas que eu fui ali do Lacho Europeu. É a cidade mais linda dessas todas que eu fui. Mas não é um lugar que, assim, ah! Sabe? Que eu já me irritei muito. Me irritei muito lá. Me irritei com as pessoas. Então, aí vão me dizer, ah, tá, mas isso é arrogância. Talvez, tá? É a arrogância da minha parte, né? De achar que, ah, tem que ser tudo maravilhoso. E eles são mais secões. Eu tive algumas coisas que não foram legais. Mas eu ainda acho que eu tenho que dar uma segunda chance, tá? Mas eu vou olhar que, ah, uu... Não, tá? Não. Então, aí é super controverso. Porque aí tem várias pessoas que dizem, ah, Denise, mas não, não é possível. Ah, mas não sei o quê. Gente, cada um, né? Cada um, cada um, cada um, né? Então, e Viena, eu gostei da cidade, mas também não achei, assim, a coisa mais maravilhosa do mundo. Tanto é que no meu roteiro, que eu até publiquei ontem, hoje, sei lá, eu coloco que o que eu mudaria no meu roteiro? Eu falei assim, eu gostei de Viena, acho uma cidade legal, mas eu teria diminuído um dia ali e teria colocado um dia mais em Budapest. No outro. O que seria mais a minha cara. Mas não é que eu não gostei, né? De Viena. E também não é que eu não gostei de Praga. Eu achei Praga a cidade mais linda. Tanto que eu fiquei muito na rua, andando, andando. Olhando. É muito linda. É uma das mais lindas que eu já vi. Mas não é uma cidade que me encantou, assim. E o contrário... Ainda falando que Viena foi um porra, então não estou sozinha. Então não está sozinha. É, mas cidade tem a percepção. Às vezes o lugar é lindíssimo, mas não mexe tanto com você. Exatamente. Por isso que as pessoas têm que... Tu pode escutar a pessoa que está falando mal, né? Daquele lugar. Me falam horrores de Paris. Me falam horrores de Paris. Eu olho, rio e digo... É, eu também já ouvi. Eu, antes de morar em Paris, eu não queria morar em Paris. Não era um lugar que eu... Que eu falo assim, Paris? Não, eu não quero morar em Paris. E, assim, eu acho que Paris é muito mais legal ainda morando do que passeando. Acho que Paris é uma cidade incrível. Incrível. Agora, Paris está na lista do voltar sempre. Uma vez por mês. Então, para mim, é... Aí todo mundo perguntou qual é o próximo destino. Eu falei assim, a partir de Paris eu ainda não sei, mas é sempre a partir de Paris. Entendeu? Sempre tem que dar aquela paradinha, eu faço uma... É, dois diazinhos, três dias... Vou passar por Paris, depois eu vou para o Uruguai. Sempre tem que dar uma paradinha lá. Tem que fazer uma prova por ali. Mas as experiências são para isso. Por isso que a gente tem que compartilhar. Daí a gente pega alguma coisa daquela pessoa, mas a gente tem que ir lá ver a nossa. A gente tem que ir lá viver a nossa. Você já viajou 28 países? É isso, Denise? É, mas assim, a gente fala, mas eu acho hoje até besteira isso, assim, né? De falar. Mas é muita coisa! É! Não, tem gente que já viajou muito mais, mas assim, eu fiz... Eu falo que quando eu vou, assim, eu gosto de conhecer bastante, né? Mas assim, às vezes a gente só passa, né? Por exemplo, 28. Ah, Mônaco. Fui lá, passei, né? Tu não conhece, assim, né? Por isso que a gente fala assim, ah, já conheceu 28 países. Mais ou menos, né? Mas o Brasil conhece bem. E ainda falta coisa, né? Mas o Brasil é uma imensidão. Por exemplo, Canadá. Eu já fui ao Canadá, mas eu fui só na parte de baixo. Eu ainda não fui para a parte de cima. Vancouver para cima, né? Então, é muito relativo quando a gente fala, né? Conheci 28 países. A gente passou, né? Porque conhecer mesmo... É, conhecer é outra história, né? Exatamente. Mas assim, é bastante viagem, né? Se a gente for parar para pensar, assim, é bastante viagem. E você é uma pessoa organizada financeiramente para as viagens? Você tem algum foco? Se planeja? Como é que você faz essa gestão financeira para viajar? Tu diz assim... Tu diz para a parte de organizar ou tu diz para economizar? Não, é para viabilizar a viagem. Eu faço isso na ponta do lápis. Eu sempre falo assim, por exemplo, Europa, a gente mais ou menos já sabe, né? A gente... Na medida em que a gente começa a viajar, a gente começa a entender qual é o nosso estilo de viagem, né? Ah, se é mais caro, se é mochilão, se é super barata. A minha viagem não é a super barata. Então... Mas também não é o luxo. Então, eu já mais ou menos sei o que eu gasto por dia, tá? Para comer, né? E claro, economizo no almoço. Aí tem um dia que tu vai almoçar melhor e não vai jantar. Não é que não vai jantar porque não tem dinheiro, mas que tu vai fazer um gasto maior na hora do almoço e menos no jantar. Eu, às vezes, faço num roteiro um hotel melhor e um hotel bem legal. Como assim, a louca agora no meu aniversário estava no meio das caixas. Falei, eu não vou passar meu aniversário no meio das caixas no Rio de Janeiro. Eu vou me hospedar no Rio. E fui para um hotel com vista maravilhosa. Falei assim, ó. E vou me despedindo do Rio, assim. Então, às vezes, no meio da viagem, eu sei que ali vai ter um gasto um pouco maior, uma experiência, um passeio mais caro, os outros mais... Então, eu acho que quando a gente viaja sozinha, a gente consegue fazer esse equilíbrio do orçamento. E aí, eu levo um orçamento e eu não faço daquilo. Eu sei o meu orçamento do dia. Se esse dia... Então, você tem essa organização de viagem. É. Se esse dia eu pirei e comprei um negócio que não estava lá planejado, gastei muito no outro dia, eu já sei que tem que segurar aqui. Porque senão tu volta endividada, né? É, e volta com o cartão estourando, porque, né, de impulso e... Mas eu faço uma coisa mais ampla, assim. Um orçamento por dia. E, por exemplo, aquela coisa mais cara, tu já sabe antes. Sei lá, tu vai comprar o ingresso da Capela Sistina, tu vai comprar o Coliseu. Sei lá, tu é um exemplo, vai comprar a torre. Nem a torre não é nem um dos ingressos mais caros. Mas, sei lá, é uma atração que você já sabe que vai ser mais cara, né? Então, aí, naquele dia, tu já dá uma economizada aqui, uma economizada ali, ou no outro dia. Então, aí, tu não sai muito do orçamento e não volta com aquela bola de neve, devendo até o próximo século, né? Com certeza. E com essa história de Covid, né? Tá. Tá brabo, né? Tá brabo. Tá brabo. Tá brabo. Ela afetou diretamente algum plano de viagem sua? Você teve que cancelar alguma viagem? Não. Não, porque eu tinha... Na verdade, é como... Você tinha acabado de viajar. Não, não. O ano passado, eu fiquei três meses fora. E aí, eu tinha tirado em 2019. Eu ia fazer uma obra no meu apartamento lá no Rio. E aí, veio... Então, eu não ia viajar. Eu ia... Pô, tinha que viajar três meses. Eu tenho muito conteúdo pra ainda colocar, né? E tal. E aí, eu falei... Ah, eu não vou viajar. Eu só vou viajar em 2020 depois que eu terminar a obra. E esse ano era pra... Sim, eu tinha um plano de viagem, mas eu não tive que cancelar uma passagem e tal. Eu tinha o plano desse ano ficar no final do ano na Itália pra tirar a cidadania. Só o plano. Mas eu não tinha passagem comprada. Ah, eu vou de atal. Eram três projetos esse ano. Era a obra da casa, era a Itália. E fazer alguns produtos novos aí do blog e das coisas. E aí, não foi tudo por água abaixo. Eu não fiz nada. E ainda não vou ter a força alegre. Foi tudo por água abaixo, literalmente, no mundo inteiro, né? É, literalmente. Mas assim, não foi nada que eu fiquei chorando também. Ah, vamos mudar aqui as coisas. Aí, eu parei, me escutei mais na pandemia. E ele disse assim, cara, pra fazer a base, eu não preciso mais ficar no Rio, sabe? Vocês são 29 anos de Rio. Vou pro Sul, vou gastar menos, vou morar melhor. E fiz. E você tá em Porto Alegre, né? Você chegou... Porto Alegre. A gente se mudou juntinho. A gente mudou junto. Então, sexta passada, eu vim daí definitivamente. Primeiro eu vim, fiquei um mês aqui, procurei apartamento, arrumei. Voltei pro Rio em duas semanas. Eu vendi tudo, tudo que tinha dentro do apartamento. E botei as coisas na mudança. E cheguei sexta. É, eu cheguei na sexta. A mudança não chegou aí. Estamos na mesma situação. Eu lembro que casou a nossa mudança. E me desmatou. E a vontade, assim, eu não sei o que... Assim, eu não tenho vontade e não me sinto segura. Eu já viajei, né? Eu já peguei avião. Eu tive que pegar, né? Pra fazer esse movimento. Primeiro que a mãe teve um AVC, então eu já saí de cinco meses e peguei um avião. E vim. E aí depois eu voltei pro Rio e agora eu voltei pra cá de novo. Então eu já andei três vezes de avião. Mas, assim, fazer uma viagem pra fora, pra Europa, nos Estados Unidos, não sei o que... Primeiro que tá tudo fechado pra gente, né? Alguns lugares estão abertos já. Mas essa coisa do viajar ainda, de máscara, nessa condição, eu não me sinto segura, não me sinto confortável, não me sinto... Eu não me sinto bem. Não tô aqui julgando ninguém. Então eu não me sinto ainda bem. Já viagens, assim, mais próximas, pro lugar ao ar livre, essas coisas assim, eu ainda acho que é ok, assim. Eu acho que eu até faria. Acho que farei. Não sei. Não tenho ainda plano exato, assim. Acho que farei, né? Pra gente não surtar. Porque aos poucos a gente tá voltando à vida. E aí a gente tem que se adaptar. Já tive duas experiências aí de hotéis, de estar em hotéis. Eu fiquei um mês no hotel aqui em Porto Alegre, morando. E achei ok a maneira que eles estão achando. E agora essa experiência que eu me hospedei no meu aniversário lá no Hilton, que eu até contei um pouquinho como é. Então, assim, a realidade é diferente. Você tá num hotel cinco estrelas e você vai pedir uma comida no quarto e vai vir no plástico. E não na louça. Então, olha bem, quem faz uma coisa de luxo, quem tá, isso aí vai ter essa mudança. E aí tem uma coisa que as meninas até comentaram comigo algumas. A preocupação que agora o consumo do plástico também foi lá... Lá pra cima. E aí lá no... Eu fiquei aqui no IBS em Porto Alegre. Eles estavam no começo fazendo tudo em plástico, mas tinha toda a coletinha. Depois, né? O reciclado. Mas teve um aumento no consumo absurdo. Porque foi a maneira que as pessoas encontraram. Desespero. Não, eu até postei, assim, quer dizer, você tá num hotel cinco estrelas e aí você pede uma comida no quarto, a cozinha continua sendo cinco estrelas, mas o charme do luxo, né? De vir numa louça ou numa... Por enquanto, você vai ter que entender que a tua... Pra quem viaja no luxo, que a tua experiência começa a ser diferente. Algumas coisas vão mudar. Tem dúvida. Aliás, vai... Eu acho que tudo vai mudar. Tudo vai mudar. Acho que tudo vai mudar. O número de pessoas em cada lugar. Tudo vai mudar. A forma como... Eu tava num hotel na semana passada, eu também entreguei a minha mudança e tive que me hospedar pra poder me mudar. E a gente entrava pra tomar café, todo mundo recebia um pegador, cada um tem o seu pegador pra pegar o negocinho. Cada um tinha... Tudo que era individualizado. Possível é o que tinha. Então, não tinha ninguém... Eu acho que isso vai ser agora a tendência pra tudo. Eu acho que a máscara não vai sair da nossa vida mais. A gente informar é o que eu acho. Eu acho que a máscara vai ficar aí. Vai virar parte do nosso... Da indumentária. Exatamente. E as confecções já estão entendendo isso, né? Então já tá... E estão produzindo cada uma linda. Máscaras fashion. Batom, eu não sei como é que vai ser. Só quando a gente tá... Não, mas já tem os batons super sequinhos que não mancham a máscara e quando você tira você tá de batom. Eu vi... Eu vi um monte assim. Agora, porque eu vi nos hotéis, né? A questão... Eu não sei como é que tava no teu, mas assim, nos dois que eu fiquei e as meninas comentaram também comigo algumas, compartilharam também que tinham se hospedado e é que, na verdade, agora sempre a higienização tá sendo de três em três dias nos hotéis, tá? Eu não sei como é que tava pra você a limpeza. Então, a gente não tem mais aquela camareira que vem todo dia arrumar sua cama. No meu tinha, no meu tinha, mas como eu tava com gatos, era mais... Eu tava com dois gatos dentro do hotel e aí, quando tem animal, você tem que isolar o animal. Até faz sentido isso? Faz sentido? E elas estavam um pouco ariscas, então, assim, foi uma limpezinha meio mais ou menos, mas estava funcionando. E o álcool gel... Eles fizeram de três em três dias, porque eu acho que eles estão com redução de equipe. E aí, o café da manhã do Ibis era entregue na bandeja. Você escolhia antes, era entregue na bandeja e você consumia no quarto, no momento em que ainda os restaurantes não podiam funcionar. Agora, não sei como tá. Mas já no Rio, então, você descia, era buffet e você... Só que era tudo ensacadinho. E aí, você pegava, fazia o seu pratinho, mas estava tudo fechado, tudo ensacado, tudo com plástico. E aí, alguma outra coisa você pedia, eles preparavam na cozinha e vinha direto pra sua mesa. E aí, só tira a máscara na hora de comer. Então, assim, é tudo muito estranho. Piscina, é estranho. Então, né? Meu marido que falou, as moças da limpeza que estavam ariscas, né? Com certeza, ele tá discordando. Ou ele tá dizendo que eu estava arisca ou os gatos, eu ainda não entendi. Espero que o arisca não seja... Não sei. Que essa arisca não seja eu. Ele não explicou, mas, enfim. Mas, é, a gente vai ter que realmente se adaptar a muitas coisas, reaprender muitas coisas, né? Eu fiz uma pesquisinha, assim, no Stories um dia, dizendo assim, você vai viajar só quando tiver vacina ou você pretende viajar antes? E muita gente respondeu que pretendia viajar antes. Mas aí também ficou uma pergunta ampla, porque você tem vários tipos de viagem e eu acho que agora a viagem de carro, a viagem para a Libra, a viagem para a natureza, e aqui dentro do Brasil é o que sobrou para nós, por enquanto, né? É, e a grande aposta, eu acho, do turismo, vai ser viajar para lugar perto, viajar... Você viu que Paris agora está com toque de recolher a partir de 5h. É, ontem o Macron falou de 21h às 6h da manhã. Pois é, eu acho que a gente vai passar por isso em janeiro e fevereiro, né? Eu acho que a gente vai passar por isso várias vezes. Acho que a gente ainda não sabe, é uma gestão, é uma gestão muito difícil, né? Da pandemia. Ninguém, ninguém sabe exatamente qual é a melhor solução, ninguém sabe o que é acertar ou errar, e é uma tentativa, cada um escolhe um caminho. É, porque o que aconteceu provavelmente foi por causa das férias agora, né? De verão. E todo mundo saiu mais, se aglomerou mais, e agora o toque de recolher. E aqui a gente ainda vai passar, agora a gente está na curva lá, descendente. Mas aí vai chegar as férias também, vai chegar as festas de final de ano. De verão. De verão. De verão. As pessoas vão sair, vão se aglomerar. E aí talvez tenha a segunda onda também no Brasil, né? Pode ser. Tenho certeza. Ou a gente nem vai sair, a gente vai ficar aqui, né? E me agarro. A gente vai aglomerar, a gente vai aglomerar, a gente vai sair lá na terceira onda já. Porque brasileiro é assim, ó. Não, eu vi um vídeo em Santa Catarina, a galera toda na praia, maior festa, máscara zero, distanciamento zero, lá na Praia do Rosa. Como se nada te faz. Mas se vai acontecer. Loucura. Deve estar em outro plano, né? Talvez. Em outro plano, em outra... É. Diferente da nossa, em Pobres Mortais. Outra dimensão, não sei qual é, mas assim, estava todo mundo lá na festa, na praia e tal. Então... Denise, deixa eu dizer para o pessoal que está aqui assistindo a gente, mais uma vez, quem entrou de novo, essa conversa com a Denise Toninho vai ficar salva no IGTV e no YouTube. Vai terminar agora. Conter histórias. E eu vou colocar todo... Vou colocar o perfil da Denise para vocês começarem a seguir. Depois você escreve nos comentários ali para divulgar para as pessoas que querem falar com você. Ah, as pessoas podem falar direto por inbox também com você. Pode, mas eu vou botar aqui. Aí não fica salvo, escreve nos comentários lá. Depois que eu... Eu vou salvar agora o vídeo e aí embaixo você escreve. Tá bom? Denise... Foi um prazer enorme estar com você. Ó, já dá para anotar o telefone dela aí. Anota. Foi um prazer enorme estar com você. Não quero te perder porque tem um monte de coisa para trocar. eu vou fazer live agora. Eu vou começar as minhas lives agora e nós vamos lá falar de Paris. Vamos falar de Paris. Vamos falar de Paris. Muito. Você é uma simpatia. Super obrigada. Foi gostoso demais. Sucesso. Sucesso na Casa Novo, viu? Obrigada. Você também. Obrigada. Que a gente possa cruzar e os oceanos em breve, né? Isso. Se Deus quiser. Obrigada, Denise. Um super beijo. Beijo para todo mundo que estava aqui com a gente. Beijo. Super beijo, pessoal. Beijo, gente. Tchau. 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 Tchau.